E aí, tudo bem com vocês? Eu me chamo Guilherme e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje, pessoal, eu tô trazendo aqui mais um vídeo de DVDs. Eu tinha feito um vídeo mostrando o DVD O Natal dos Muppets, mas eu acabei deletando porque eu achei que o vídeo ficou muito ruim. Mas não faz mais importância, porque hoje eu vou mostrar os outros DVDs que eu tenho dos Muppets. Só que eu não vou mostrar os que eu já fiz vídeo. No meu canal tem alguns vídeos já de DVDs que você pode ver. Inclusive, lá no meu outro canal, o Fã de Vila Sésamo, tem também um vídeo lá de DVD. Bom, então vamos começar aqui. Eu vou dar uma pausa aqui na tela e eu já vou voltar. Ok, começando aqui com o primeiro DVD, que foi um dos primeiros que eu ganhei, que é o DVD do filme de 2011 dos Muppets, intitulado Os Muppets. Essa aqui é a capa dele. Aqui tem algumas informações especiais com um disco, é óbvio, com o DVD do filme, né? Bônus especiais e algumas outras coisas. Aí aqui tem a sinopse e mais algumas coisas não muito importantes. Quer dizer, só a duração mesmo que você precisa saber, os idiomas e as legendas. Na realidade, nem a duração você precisa saber. É só os idiomas mesmo, pra você não comprar um filme que não tenha idioma em português. Bom, eu só sei dizer que esse filme é muito bom. É, eu pensava que tinha gente que não gostava desse filme, porque... Ah, sempre quando lança uma coisa nova assim, a pessoa não gosta, que prefere a coisa antiga. Mas tem gente que gosta mesmo desse filme e esse filme é realmente muito bom. E eu recomendo ele. Recomendo vocês assistirem ele e tal. Então é isso, vamos pro próximo DVD. Partindo pro próximo DVD, que é Muppets, o filme, que foi o primeiro filme dos Muppets. Esse filme também é muito bom, só que eu acho que eu prefiro mais o de 2011. Edição de aniversário, celebrando 50 anos de sucesso. Ele é assim por trás. Tem aqui os bônus especiais. Infelizmente, esse bônus aqui não é dublado, mas é legendado e é muito bom. É, então, é isso. E aqui dentro, além do disco, vem com um panfletinho que tem os capítulos do filme, né? Eu não vou mostrar ele, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, porque ainda tem mais quatro DVDs. Então, vamos partir para o próximo. O próximo DVD é do último filme dos Muppets. Se eu não me engano, é o último. Muppets 2, Procurados e Amados. Ele também tem bônus especiais. Tem aqui a sinopse, né? Todo DVD tem. E aqui... É, algumas outras coisas. O bônus dele é um videoclipe com a Brett McKenzie. É, da música I'll Get You What You Want. Acho que eu pronunciei certo, né? Em inglês bonito, meu. Ok, então vamos partir para o próximo. Ok, esse DVD aqui também é de um filme que eu considero um dos melhores, na minha opinião. Que é do DVD, que é do filme Os Muppets na Ilha do Tesouro. É... Ele tem uma outra versão, mas é só a capa mesmo que é diferenciada. É... Tem aqui em cima escrito Muppets Clássicos na outra capa e uma outra imagem. Eu acho a outra capa mais bonitinha que essa aqui. Aqui a sinopse, os bônus e aqui tem o Caco pendurado com a Pig. Gente, se eu estiver falando muito rápido aqui, vocês me desculpem, tá bom? É para o vídeo não ficar muito longo, porque ele já está com cinco minutos já. Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo só mostrando um desses DVDs, pode mandar em outro vídeo. Porque, como eu já disse, o YouTube vai desativar os comentários. Então, vamos para o próximo. O próximo filme já não é dos Muppets em si. Mas eu coloquei ele nesse vídeo porque tem o Caco, né? Que ele é dos Muppets. Que nesse aqui vai falar mais ou menos da infância do Caco. Os melhores anos de Caco. Eu lembro que eu fiquei procurando esse filme muito tempo. Eu lembro que eu vi um trechinho bem pequeno dele na TV. Não lembro agora em que canal. Mas se você pesquisar no YouTube, vai ter vários trechos mostrando a chamada dele. Porque parece que ele já foi exibido uma vez num canal de Aparecida. Mas eu não lembro se foi esse canal que eu cheguei a ver o trechinho. Porque foi um trechinho do final do filme. Esse filme também é muito bom. Esse filme eu acho que é da Sony Pictures. Aqui algumas imagens. As apresentações especiais. E é isso. Então, como eu disse, nesse filme é basicamente a história do Caco, né? E como ele cresceu, né? As aventuras dele. Eu não vou ficar aqui dando spoiler porque o intuito do vídeo é mostrar os DVDs e não ficar dando spoiler. Então, passamos para o próximo e último DVD. Bom, o último DVD era o vídeo que eu tinha gravado que eu acabei deletando. Que era para ele estrear em dezembro. Só que eu fui muito lerdo e acabei não gravando o vídeo. Então, eu acabei gravando esse ano e acabei deletando o vídeo. Ficou um dia só no meu canal o vídeo. Ou pouco tempo. Esse aqui é um filme que também não é da Disney. É da Metro Golden Mire. Só que também é muito bom. Tem dois filmes dos Muppets de Natal, incluindo um especial. E eu gosto mais desse filme aqui. Não sei porquê. Eu acho esse filme aqui mais legalzinho. Se você quiser saber mais sobre esses filmes que eu falei aqui. Se você pesquisar no Google, você vai encontrar a sinopse. E às vezes você até encontra o filme. Por exemplo, alguns desses filmes aqui que eu estou mostrando. Inclusive os outros que eu fiz review. Pode ser que tenha na Disney+. Por exemplo, Muppets Conquistam Nova York. Tem na Paramonte. Muito bom também esse aqui do filme. Vem aqui as informações e tal, tal, tal. E é isso. Bom, pessoal. O vídeo foi esse mostrando. Ficou bem longo, mas se você quiser ver aí, deixa um like. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal e até mais. Se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal.